Desde que eu comecei o canal, recebo muitas mensagens de pessoas que me perguntam quem é você pra falar sobre marketing político? O que você já fez na vida pra falar sobre comunicação política? Tem pessoas que confundem completamente o que é o meu trabalho e me pedem até orientação sobre direito eleitoral. Confesso que eu nunca quis falar sobre mim, mas eu acho que esse vídeo vai ajudar você a conhecer quem conversa com você e qual o meu trabalho. Meu nome é Lucas Pimenta. Sou jornalista formada há 11 anos pela Universidade Aimbimorumbi. Também tenho formação em marketing político e campanhas eleitorais pela PUC. Sou formado em assessoria de comunicação para personalidades também pela Aimbimorumbi. E recentemente eu concluí um curso na Universidade de Harvard sobre política, opinião pública, mídia e eleições. Eu comecei minha carreira no jornalismo ainda na comunicação do governo do estado de São Paulo e depois por 4 anos eu fui repórter de jornal cobrindo os mais diversos fatos políticos. Trabalhei ainda por 4 anos na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo e mais 2 anos na Câmara Municipal fazendo comunicação política. Lá, por exemplo, eu estou conseguindo fazer com que a imagem do meu assessorado mude de patamar de alguém muito conhecido em seu meio fora da política para na última semana com apenas um projeto de lei conseguir mais de 100 mil envolvimentos nas redes sociais e mais de 100 menções positivas em veículos de imprensa. Mas tudo isso não me faz um especialista, o senhor da razão, o criador de métodos. E foi justamente por isso que eu resolvi criar o meu canal sobre marketing político e marketing eleitoral. Eu sempre via na internet profissionais de marketing político com cursos, canais que se vendiam como os donos da razão, como os construtores de todas as teses sempre falando de cima para baixo e que criavam métodos que não se aplicam a todos. Na comunicação política a regra não é clara. Existem inúmeros fatores e variáveis que fazem uma estratégia dar certo para um candidato e não dar certo para outro. Um candidato em uma cidade pequena no interior do Maranhão não pode usar a mesma estratégia de um candidato na cidade de São Paulo, por exemplo. Mesmo que os dois tenham públicos parecidos, sejam do mesmo partido e até parentes. O que eu enxergava aqui era bons profissionais, mas com cursos muito caros, com experiências que a maioria dos candidatos jamais irá viver. Por isso eu me dediquei a estudar sobre trabalhos com baixo orçamento. Mas não criar um método científico como se eu fosse um professor de matemática ou de física. O que eu quero é levantar possibilidades e discussões para gastar pouco e construir público e imagem para pessoas que querem ser candidatas, querem participar da política, mas não podiam. Lembre-se, ninguém ensina marketing político em um dia para ninguém. Curso nenhum, forma, espírito crítico, reflexão sobre estratégias ou o que fazer quando a crise chegar. As pessoas precisam aprender a usar as ferramentas e, a partir de um norte, criar suas próprias estratégias a partir das suas próprias experiências. Eu não sou ninguém. Eu não sou o criador de métodos. Eu não sou o dono da verdade. Eu não ensino ninguém. Eu falo sobre um tema, mostro uma ferramenta e espero a sua reflexão para que você use isso na sua realidade. O que eu falo não se enquadra para todos. Não tem receita de bolo. Mas se você souber como funcionam as ferramentas e com a sua reflexão usar a sua experiência para fazê-la funcionar, você pode até ganhar a eleição e com certeza será com pouco dinheiro. Como? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Mas como? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e at�. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e at�. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e at�. Deixe o like, inscreva-se no canal e at�. Deixe o like, inscreva-se no canal e at�. Deixe o like, inscreva-se no canal e at�. Tchau, tchau.